Música Deu manho um banho com o papai, né criancinha Criancinha, adeus e bebe, parabéns pra benguinho Parabéns pra benguinho, parabéns pra benguinho Parabéns pra benguinho, parabéns pra benguinho Ei, não é parabéns pra benguinho não? Não é parabéns pra benguinho, ele fez não O homem tá bom nada aqui Criancinha, criancinha And the itsy bitsy spider went up the spout again The itsy bitsy spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out Out came the sun and dried up all the rain And the itsy bitsy spider went up the water spout again Como o tempo passa rápido Agora só falta um mês pra ele fazer um ano, né? Então eu vou colocar pra vocês o meu dia Mostrar tudo direitinho, né? Agora mesmo eu vou lavar meu cabelo Porque já tá pedindo socorro E se você curte esse tipo de conteúdo Não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal De ativar o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo Me sigam também no meu Instagram Que tá passando aqui na tela E o link tá na descrição do vídeo Que é arroba estela quieto, né? Que se mais enrola e se embora Vocês viram que no início do vlog Eu mostrei o Renato tomando banho pro meu marido Depois ele dormiu um pouquinho, né? Acordou Agora tá aqui brincando com meu marido E aí eu vou aproveitar, gente Pra lavar meu cabelo Porque tá só misericórdia, né? Mas rapidinho eu vou mostrar o Renato aqui pra vocês Olha quem a gente tá fazendo 11 meses hoje Olha os caixinhos Mamãe 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 No dia seguinte Voltando aqui com vocês, meus amores Já estou aqui no dia seguinte Ontem não tive como Pronto O Renato queria falar junto comigo, né? Ontem eu acabei não gravando mais nada pra vocês Porque eu fui lavar meu cabelo Demorei praticamente o dia todo no meu cabelo, né? Como vocês estão vendo Ó como ficou meu cabelo Tá murchiu assim, gente Porque eu lavei ontem, né? Aí ele vai pegando o volume Conforme os dias vão passando E foi isso, né? Ontem não aconteceu nada demais O Renato fez 11 meses Mas vamos comemorar praticamente hoje, né? A gente vai dar uma saídinha agora E aí eu vou gravar pra vocês Estava falando com vocês Que íamos sair Porém desistimos Olha como o tempo tá, gente O tempo do nada fechou E eu vou colocar uma setinha Mas não sei se vocês estão visualizando direito, né? Mas lá pro lado da praia Tá cinza Tá super fechado Com certeza lá deve já tá chovendo Com o próximo de chover Aí desistimos de sair, né? Porque sair com criança Num tempo assim, gente É loucura, né? Porque já tá alertando aí Que vai chover Então a gente decidiu não sair Porque a gente sai a pé Aí pra sair Pra correr o risco de chover Molhar o Renato Molhar a gente, né? Então a gente vai ficar em casa Qualquer coisa mais tarde O tempo melhorar Pra gente dar uma saídinha Se não, vai ficar em casa mesmo, né? E aí eu vou gravando pra vocês Tudo que foi acontecendo Alguns momentos depois Voltando aqui com vocês, gente Falei que ia sair, né? Se o tempo melhorasse A gente acabou não saindo E graças a Deus Que a gente não saiu Porque agora há pouco Deu uma chuvinha aqui, né? Já tá a noite Mas deu uma chuvinha Mas como a gente sai Demora um pouco na rua Corre o risco De a gente estar na rua Nesse momento, né? E pegar essa chuva E aí agora eu vou fazer Um bolinho aqui Pra gente merendar Porque a gente ama bolo E aí eu vou gravar pra vocês Bem rapidinho, né? Mas é isso mesmo Olha, gente Fiz um bolinho aqui Ó, maravilhoso De massa pronta da Avil Eu vou deixar a foto do lado Pra vocês verem Ele não fica aquele bolo alto Tal, né? Mas Tá babado do mesmo jeito Foi aquela massa Pra massa, gente Que a gente comprou Falou que ia testar Lembra? Foi nas compras do mês Na verdade a gente tinha usado Só que não lembrava mais Assim o gosto É, o gosto E se rendia, né? Eu não achei que rendeu tanto não Porque o bolo ficou bem baixinho Mas pelo valor compensa Entendeu? E aqui, né? Tem a cobertura de chocolate Ó, o recheio de chocolate E vindo aqui, gente Deixa eu focar pra vocês Aqui tá um mousse De chocolate Que, ó Meu Deus, eu tô Tô me embolando toda Aqui é um mousse de maracujá Que eu fiz pra colocar De cobertura E fiz essa calda aqui De maracujá Pra colocar por cima E aí vai ser Esse babadinho aí do bolo No, oh, oh, oh Oh, no, oh, oh No, oh, oh, oh Hold on, girl Now, wait just a minute I've got something to say You should hear it Oh, I'm happy to make time For your feelings But you have to admit I already do Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me Cause I get attention Don't turn me into What I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no And I ain't never gonna stop Come on Listen to me I've tried so many times To tell ya This is as good As I can be Why isn't it enough To be faithful And also be the hit Of the party Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me Aqui, ó, gente O bolo ficou pronto Olha que maravilha, gente O bolo ficou tão fofinho E óbvio que tá muito gostoso, né? Porque tá bem recheado Ó o tanto de cobertura Esse mousse de maracujá Nossa Só achei pouca calda Meu marido ainda falou Que ia ficar pouca Mas na minha mente Não ia ficar não Mas ficou Mas é isso aí, né? A calda, gente É o bom que ela quebra um pouco Do doce Da cobertura, né? Do mousse E do recheio de chocolate Né? Mas é isso Ó, que top Não dá nem pra ver o bolo direito Porque Foi bastante mousse E é isso Agora a gente vai ali jantar Né? Pra depois a gente saborear Essa sobremesa aqui Inclusive agora eu vou dar banho Em Renato Né? Ei, mamãe Criancinha Ei, fica batendo na boca aí não Olha aqui, mamãe Criancinha safada Criancinha 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 Alguns momentos depois Dois mil anos depois Voltando com vocês, gente Vou gravar hoje um pouquinho da minha rotina Pra vocês, né? Agora eu vou colocar a hora que é Mas é horário de almoço Estamos ajeitando o almoço aqui Pra mim, pro meu marido Pra Renato E aí eu vou filmar pra vocês rapidinho A carne tá fritando aqui Ó, gente Temperei a carne só com sal mesmo O arroz tá terminando de cozinhar Tá quase pronto Aqui já tem feijão pronto, tá, gente? Por isso que eu nem mostrei a vocês Eu vou colocar ele ali pra esquentar E eu tô fazendo uma saladinha aqui De couve e tomate E aí se der eu vou gravar pra vocês bem rapidinho Eu já cortei até a couve Agora eu vou cortar o tomate Aqui é a couve, ó, gente Toda cortadinha Hey, I got something, something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustling You keep struggling Bitch, I'm humbling Keep mumbling I'll keep doubling You keep bluffing Aqui, ó, gente Coloquei já o tomate no prato Junto com a couve Eu vou colocar vinagre Eu já vou colocar aqui no prato Porque a gente já vai comer agora E o tomate tá com semente Porque a gente gosta de comer com semente Quem não gosta, né? Retira Ai, tá bom Muito vinagre E vou colocar sal E pronto, gente Esse vai ser o tempero da salada Gente, aqui tá Comidinha de Renato O almoço dele Tô gravando Correndo Vocês tão vendo A gritaria, né? Ele tá morrendo de fome Aqui tem feijão Tomate amassado Couve Cortadinho Bem pequenininho Arroz branco Só em tempero, né? E carrinho desfiada E aí Aqui tá o almoço dele A blast Sleepless nights And headache stack Restlessness to hell and bath What's my purpose? What do I grab? A slippery surface A heart attack And sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have what you need What you need We're broken It's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know A sadness The anxious The panic The infinite vastness Of all that is blackness E aqui está o meu almocinho, gente Já terminei de dar o de Renato Agora eu vou almoçar, né? Praticamente a mesma coisa que ele comeu, né? Arroz, feijão Carne Couve E tomate Agora eu vou almoçar A diferença é que eu vou comer com suco, né? Ele come puro Depois eu dou um pouquinho de água pra ele no copinho Alguns momentos depois Já terminei de almoçar E agora eu e o Renato Vamos tomar banho Aqui, ó Agora tomar banho Olha aí Vai lá, mamãe, ó Ô, mofão Agora a gente vai tomar banho, gente E ó, gente O Renato já tomou o banhozinho dele Tá aqui, ó Daqui a pouco eu vou colocar a roupinha nele Que a gente vai dar um passeio Depois eu gravo pra vocês Até Vou vir aqui pra finalizar os cachinhos dele E assim está O bonito Alguns momentos depois Voltando com vocês, gente Depois que eu dei banho e o Renato Ele dormiu Eu acabei dormindo um pouquinho com ele E aí eu acordei Fiquei aqui com ele, né? Resolvendo algumas coisas no celular Tô voltando aqui já à noite com vocês, né? E vou mostrar um pouquinho da minha noite Não vou gravar muito Porque como vocês estão percebendo, né? Meus vizinhos estão ouvindo música Pra não dar direitos autorais Eu não vou gravar muito, né? O que der eu vou gravando pra vocês Filmando aqui pra vocês Ó, gente Meu marido veio do trabalho E trouxe banana da terra Pra gente fritar, né? Pra comer o cuscuz mais tarde E agora eu vou estar fazendo Esse aimpim aqui, tá vendo? Já viu descascado Ele é tipo dentro de um saco com água Aí eu vou fazer o aimpim Pra gente comer agora E mais tarde a gente vai comer cuscuz com banana E pra Renato Eu vou fazer banana cozida amassada E aimpim também Ele vai comer Na hora do cuscuz Ele come um pouquinho da banana cozida, né? E agora ele come um aimpim amassado também Aí eu vou fazer aqui Agora eu vou lavar a louça, gente Que ficou do almoço Muito prato sujo I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never Já terminei de lavar a louça, gente Cortei o aimpim, né? E aí agora eu vou colocar água aqui Pra estar cozinhando Não tô gravando muito Porque o som aqui tá alto Aproveitei agora que pararam o som ali Pra gravar rapidinho I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Alguns momentos depois Gente, já tirei o aipim da pressão Ficou acho que uns 15 minutos Tá molinho, gente Molinho Peraí que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó, gente Molinho, molinho, molinho Já tirei aqui o de Renato E amassei pra dar ele Eu vou dar o aipim futuro pra ele hoje, gente Que tá aceitado E aí eu não quero dar ovo também Tem até ovo aqui pra cozinhar Mas eu vou dar só um aipim Não é marchagem como banana E aí eu não quero dar ovo também Legenda por Sônia Ruberti